A União de Freguesias de Merlin, São Pedro e Frossos vai promover eventos gratuitos para toda a população. O programa foi apresentado esta quarta-feira pela Autarquia Local e integra várias iniciativas que irão decorrer no Parque de Gerizes. Mercato Vadil, Exposição de Dinossauros, Festa da Comunidade e Abracara Motorfest são alguns dos eventos que irão realizar-se nesta União de Freguesias. Nós trabalhamos para as pessoas e é para as pessoas que faz sentido que a gente apresente de facto estas atividades. E achámos por bem apresentar uma série de atividades que irão acontecer na nossa freguesia durante os meses, eu diria que vai acontecer, tanto o último ou o primeiro, acontecerá na última semana deste mês e terminará nos finais de julho. O grande propósito deste nosso encontro será desde logo apresentar aquilo que é a Festa da Comunidade, a Festa do nosso 10 de Junho, data em que nós celebramos com toda a comunidade em que fazemos uma organização de um mega piquenique no Parque de Gerizes, onde existe uma missa campal, uma arrumagem aos cemitérios, jogos tradicionais durante a tarde, e depois no final do dia temos a festa com conjuntos, com um lijeito, uma série de atividades. Dizer-vos ainda que a nossa freguesia não fica parada, estamos em constante movimentação e, nesta altura, como temos um parque de lazer, um parque verde com 28 mil metros quadrados, entendemos que seria bom trazer à população uma exposição de dinossauros para que seja acompanhado, para que as pessoas possam, de facto, ver ou reviver ou aproximar-se deste animal que há tantos anos foi extinto. Este acontecimento dos dinossauros tem a compartilhação, tem o apoio da Câmara Municipal, que nós desde já agradecemos também, e que vai estar em exposição desde o dia 1 de junho até o dia 11 de junho. Porquê esta data? Porque diversas escolas poderão levar as crianças ao Parque de Gerizes para ver esta exposição, uma vez que celebramos o Dia da Criança. Simples, há no Dia da Comunidade, que já é uma tradição, já estamos cá há alguns anos já, que é um dos dias onde a freguesia se reúne, onde vêm pessoas de todo o mundo, cidadãos da nossa freguesia, dos cinco continentes que se juntam cá nesse dia. Começa com a parte religiosa, que é uma parte que é facultativa, não é? Mas é uma parte com uma grande adesão, a nossa homenagem aos cemitérios, e depois temos a parte do piquenique, que é uma parte que ano após ano tem tido uma adesão muito maior, é o chamado convívio, a confraternização entre as pessoas, muitas delas que não se viam há muitos tempos, até nada melhor, até que depois desta época de Covid que passamos. É sem dúvida um dos momentos para confraternizar entre famílias, discutir ideias, ajudar a viver a família e criar os laços entre a amizade das pessoas que não se viam há muitos anos. Da parte da tarde, temos uma pequena animação infantil, que é para permanecer, porque o nosso parque já dispõe, para além disso, de um leque de ofertas na área do âmbito infantil, que era o nosso parque infantil recentemente inaugurado, que era a pista, que era o campo de vôleibol. Temos uma panáplia de equipamentos lá que dá para fixar as pessoas. No final da tarde, já começámos a ter um sonzinho ambiente, para terminar depois, com uma noite remember de uma banda remember que nos vai fazer recuar há muitos anos, e o after party com os nossos bracarenses, os nossos meninos do Rio, como se diz na gira, para termos aqui este dia de roda no ar, para todos os gostos, começa religiosamente e acaba tudo aos pulos e aos saltos, até à hora destinada para a juventude. O Braca Motorfest, simplesmente, já é a terceira, quarta edição, devido ao Covid não se realizou, é um embendo que conta com participantes, a pessoa da organização não pode ser presente por motivos profissionais, mas no fundo vai ser à posterior. O programa específico diz que não é corridas, é simplesmente exposição e demonstração de todo o tipo de viaturas e temos pessoas de presença do Algarve, da zona de Setúbal, Lisboa, todo o país está representado com viaturas aqui, é simplesmente uma demonstração do que é que vai para além do carro, do motor. Eu criei um projeto diferente, que ainda não há aqui em Braga, já há noutras cidades e tem sido muito acolhido, que é os mercados biológicos, vegan, que está ligado à causa animal também. E também uma parte sustentável. Nós vamos ter várias atividades, quem quiser participar tem que entregar um donativo. À chegada do evento pode ser ração, pode ser latas de úmidos, vamos ter concertos, DJs e também vamos conseguir, nesta edição que é a terceira, melhorar a sustentabilidade do evento. Vamos criar uma zona só de fumo, para que não haja depósito nem que as viatas fiquem espalhadas pelo local, porque é um parque da natureza, não é? Vamos ter água gratuita, filtrada, não vai haver garrafas de plástico no evento, à venda. Quem quiser, traz o seu copo de casa ou a sua garrafa e é só encher lá no expositor que vamos ter. As festas de São Pedro, que decorrem de 29 de junho a 2 de julho em Marlim, São Pedro, e as festividades de São Miguel, que acontecem de 29 de setembro a 1 de outubro, também integram o programa de atividades desta União de Freguesias.